Boa tarde, pessoal, de novo. Eu quero agradecer novamente a presença de todo mundo aqui. Quero agradecer também pela iniciativa do Programa Universidade, por reunir todos vocês. Então, vamos apresentar mais uma vez para vocês. Meu nome é Lucas, eu também sou mestrando do Lafatex, assim como a Érica e a Gabriela, nós entramos juntos. E eu também sou farmacêutico. Agora eu vou passar a palavra à minha amiga Gabriela. Oi, pessoal, boa tarde. Então, só me apresentando novamente para aqueles que não estavam aqui na última aula. O meu nome é Gabriela, eu sou farmacêutica também. E eu estou no meu segundo ano, trabalhando com as gestantes de alto risco que fazem pré-natal lá no CAIS, avaliando automedicação, especificamente durante a gestação. Acho que todos já foram apresentados, né, Érica? Ah, Mandinha. Ah, Mandinha. É que eu tive que sair aqui. Mandinha, você me prepara? Mandinha, está sem áudio. Oi, gente, desculpa. Minha internet tinha caído na hora que a Érica começou a falar. Olá, bem, então, meu nome é Amanda, eu sou também farmacêutica, estou no meu último ano de doutorado, e a minha pesquisa é ali no Hospital da Mulher, no CAIS, na Unicamp, onde eu avalio a farmacoterapia das pacientes com carcinoma de ovário. Legal. Hoje a professora Priscila, ela não pôde estar aqui presente com a gente, mas ela é a nossa coordenadora do nosso trabalho, e mais recentemente ela assumiu a vice-coordenação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas, então, hoje ela está em uma reunião com a reitoria, por isso que ela não pôde estar presente aqui com a gente, tá bom? Então, só alguns recadinhos gerais. Vocês podem mandar perguntas que vocês tiverem, ou sugestões para os próximos encontros, vocês podem mandar pelo chat, ou quem quiser pode usar o microfone para falar também, tá? Durante a minha apresentação, se surgiu alguma dúvida, alguma pergunta, vocês podem me interromper, não tem problema, podem ir conversando com a gente. Pedir de novo, né, sempre deixar o microfone desligado, nesse primeiro momento. Sobre as perguntas que vocês fizeram semana passada, vocês vão ver que algumas perguntas, eu já vou ir respondendo hoje, ao longo da minha conversa com vocês, e outros temas que vocês falaram, a gente vai ir respondendo nos nossos próximos encontros, tá bom? Então, quem quiser, vocês podem fixar a minha tela, né? A Erika, só lembrando como que fixa a tela, vocês clicam na frente da minha foto, vocês vão ver que tem três segundos. Aí, o símbolo parece que vai fixar a tela. Aí vai ficar fixada a minha apresentação para vocês, tá bom? Então, eu vou projetar aqui para a gente começar. Érika, já desliga a sua câmera para diminuir alguma, melhorar a internet, igual a gente fez na sua sala, deixa a reprita de entrar. Então, eu vou fazer uma pergunta. Bom, tudo só me ouvindo? Tudo certo? Acredito que sim, né? Então, vamos lá. Eu queria saber de vocês quem já tomou algum medicamento com suco. Com suco, com chazinho, com café, com leite. Será que eu posso tomar? Será que eu não posso tomar? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Não pode tomar com suco nem com chá. Isso. Ao longo da nossa conversa, eu vou explicar um pouquinho sobre isso e vocês vão realmente ver por que pode ou por que não pode. Tá bom? Bom, hoje a nossa conversa vai ser sobre a interação fármaco-nutriente. Para a gente começar, o que é um nutriente, né? Quem não gosta de comer aquele prato com arroz, feijão, salada, né? Aquele macarrão. Por que é importante a gente se alimentar? Porque dentro do nosso alimento, nós temos substâncias. Essas substâncias são conhecidas como nutrientes. E esses nutrientes, eles são responsáveis pelo nosso crescimento, desenvolvimento, pela manutenção da vida. Ou seja, o que a gente precisa para se manter vivo é o nosso alimento. A gente comer, porque lá vai ter carboidrato, proteínas, vitaminas, tudo que a gente precisa para se manter saudável. Por outro lado, às vezes a gente fica doente, com alguma infecção, alguma inflamação. E a gente precisa tomar um medicamento. Então, o medicamento, ele vai ter a função de também preservar a nossa saúde, né? De dar um bem-estar quando algo não está certo. E só recapitulando, né? A definição de medicamento e de fármaco. O fármaco, ele vai ser o nosso princípio ativo. Ele é aquela molécula que está dentro do nosso medicamento, que realmente vai ter um efeito. É responsável pela ação que nós queremos no nosso organismo. Mas o que pode acontecer? Então, a definição de interação farmaconutriente. É quando eu tenho um desequilíbrio nutricional por ação de um medicamento. ou quando o efeito farmacológico é alterado pela ingestão de nutrientes ou estado nutricional do paciente. Tá, mas o que essa frase quer dizer? Então, pensem assim. Eu tenho um medicamento e eu tenho um alimento. Quando eu ingiro os dois ao mesmo tempo, o que pode acontecer? O meu medicamento, ele pode interferir no meu nutriente. Então, eu não vou conseguir absorver aquele nutriente que eu preciso, aquela vitamina. E por outro lado, o meu nutriente, ele pode interferir no meu medicamento. E eu não vou conseguir ter o efeito que eu preciso do medicamento no meu corpo. Então, se eu estou tomando um analgésico que eu quero resolver a minha dor, pode ser que o nutriente atrapalhe e aquele analgésico não faça efeito. Tá bom? E como que isso acontece? Então, eu vou ter um medicamento, um fármaco. Quando eu ingiro ele junto com o nutriente, pode acontecer que eu tenha um aumento do efeito do meu medicamento. Então, o nutriente pode potencializar o efeito do meu fármaco. Uma outra situação que pode acontecer é eu tomar o meu medicamento, ele junto com o nutriente. E o que vai ter? A diminuição do efeito do meu medicamento. Então, eu posso ou aumentar o efeito do medicamento, ou diminuir, ou às vezes até tirar totalmente. O meu medicamento pode não ter efeito nenhum. E além dessa interação, farmacomutriente, o meu medicamento, ele pode interagir com algumas outras substâncias. Por exemplo, se eu ingiro meu medicamento junto com um chazinho, por exemplo, de erva cidreira, de bolo, qualquer chazinho que a gente tem em casa, o que pode acontecer é de eu ter uma interação e o meu medicamento não ter o efeito que eu realmente preciso. E por outro lado também, eu posso ingerir um medicamento junto com outro medicamento e eu também posso ter uma interação. Então, aqui, o que a gente precisa ficar atento, não é todo medicamento, que eu não posso tomar ele junto com outro, mas em alguns casos a gente fala que tem interação. Então, eu não devo tomar um medicamento junto com outro. Por isso que é sempre importante, quando a gente for no médico, a gente receber uma prescrição nova, a gente sempre perguntar para o médico ou para o farmacêutico, olha, doutor, eu posso tomar esse medicamento? Eu já estou tomando esse outro medicamento. Eu posso realmente tomar os dois no mesmo horário? Então, a gente sempre precisa ficar atento quanto a essas combinações. E como que essas interações acontecem? Elas podem ser de três tipos. A primeira interação farmacomutriente, a gente fala que ela é fisicoquímica. O que isso quer dizer? Nós vamos ter a complexação entre componentes alimentares e os fármacos. Ou seja, eu vou ter o meu medicamento e o meu alimento, pensem que eles vão dar a mãozinha, eles vão ficar grudadinhos. Então, eles não vão se separar. O que acontece? Quando o meu medicamento, ele entra no meu organismo, eu preciso que ele seja absorvido, entre na minha corrente sanguínea e vá até o meu local de ação. Se ele estiver ali grudadinho, estiver de mãozinha andada com o meu nutriente, ele não vai conseguir, vamos dizer assim, andar, né? Ele não vai conseguir chegar até o local de ação dele. Por isso que a gente sempre tem que ficar atento. Uma outra interação que pode acontecer também é a fisiológica. O que eu quero dizer com isso? Eu posso ter modificação no meu apetite, eu posso ter mais apetite ou menos apetite, pode afetar a minha digestão também, o meu esvaziamento gástrico, que é aquele tempo que o medicamento ou o alimento fica dentro do nosso estômago. E também eu posso afetar a biotransformação, que é quando o medicamento entra dentro do nosso organismo, ele vai ter, né, vai sofrer uma alteração química. Então, ele vai ser convertido em alguma outra substância. E isso também pode ser alterado. E por fim, eu posso ter uma interação patofisiológica. Ou seja, o meu medicamento, ele vai prejudicar, né? Ele vai inibir o processo da absorção do meu nutriente. E quando a gente fala de absorção do medicamento, a gente vai falar hoje especificamente da absorção por via oral. Porque tem várias vias de absorção, né? O medicamento a gente pode engolir ele, né, pela boca, que a gente chama por via oral. Também tem a veu ocular, que é quando a gente pinga um colírio no olho, ou no ouvido também, ou injetável, quando a gente toma uma ingestão. Tem várias maneiras diferentes da gente administrar um medicamento. Quando a gente fala de via oral, então a gente vai engolir o nosso medicamento. Ele vai entrar na nossa boca, vai passar no esôfago. E ele vai ser absorvido no intestino. Uma pequena parte. E a grande maioria vai ser absorvida no intestino. Então, ele vai passar pelo nosso trato gastrointestinal. E aqui, pra vocês verem, né? Só pra vocês saberem. Então, o medicamento entra aqui, passa no nosso estômago. Ele é absorvido aqui, ó, principalmente no nosso intestino. Quando a gente fala essa palavra absorção, a gente quer dizer que o nosso medicamento, ele tá entrando, né, no nosso organismo, até ele chegar na nossa corrente circulatória, né, no nosso sangue, pra assim ele chegar no local que ele realmente precisa ter feito. E como que é a absorção do nosso alimento? O alimento, ele é bem parecido também, né? A gente vai ingerir ele pela boca, vai passar aqui, né, por todo o nosso sistema. Ele vai chegar no estômago e vai chegar no nosso intestino também. E por que que tem essa interação fármaco-nutriente? Porque os dois, eles são absorvidos por mecanismos muito parecidos. Os dois vão passar pelo nosso trato gastrointestinal. Então, a maior parte das interações que acontecem, fármaco-nutriente, elas vão acontecer principalmente nessa primeira fase de absorção. Agora eu vou trazer pra vocês um conceito muito importante. pH. Eu acho que vocês já devem ter ouvido falar dessa palavra, né? pH quer dizer potencial hidrogênio iônico. Então, nada mais é que eles fizeram uma escala pra determinar a acidez de uma substância, de uma molécula. Então, quando a gente tem aqui do zero até o seis, a gente fala que é uma substância ácida. Então, exemplo de substâncias ácidas. Limão, vinagre, café, leite, tomate. O sete, a gente fala que é um pH neutro. A água. Porque a água, ela não é nem ácida e nem básica. E do oito até o quatorze, nós temos um pH alcalino. Ou seja, um pH básico. E exemplo de substâncias, né? A gente tem o nosso próprio sangue, bicarbonato, alvejante e sabão. E por que é importante a gente entender esse conceito de pH? Porque quando o farmacêutico, ele vai e ele desenvolve o medicamento, ele desenha, ele pensa como esse medicamento vai ser. Ele tá pensando assim, ah, eu vou desenhar esse medicamento e eu quero que ele seja absorvido no intestino. Eu quero que ele seja absorvido no estômago. E cada local do nosso organismo, ele tem um pH diferente. Então, o medicamento, ele recebe uma proteção, uma cápsula por fora pra proteger o medicamento, pra ele só ser liberado naquele local que eu quero. E o que acontece? Quando eu tomo meu medicamento com café, com leite, com refrigerante, esses líquidos, eles possuem pH diferentes. Então, o que eles vão fazer? Eles vão alterar o pH do meu estômago, vai alterar o pH do meu medicamento. E com isso, o meu medicamento, ele pode não ser liberado, ele pode não ser absorvido no local que ele realmente foi desenhado pra ser. Então, por isso que a gente sempre precisa tomar o nosso medicamento com a água. Porque a água tem um pH neutro, ou seja, ela não vai interferir no meu medicamento. Então, sempre lembre-se de tomar o medicamento com a água, certo? E continuando falando do pH, né? Uma coisa que o pH interfere, né? É no conteúdo gás intestinal. O que acontece? O nosso estômago, geralmente, tem o pH 1,5. Quando a gente ingere um alimento, ou um líquido, né? Alguma bebida, o nosso pH, ele vai aumentar. Ele vai subir um pouquinho. Ele vai ter um pH 3. E o que isso vai afetar? Isso afeta a desintegração das cápsulas, drágeos, comprimidos, e, consequentemente, a absorção no meu princípio ativo. Então, pode ser que quando eu ingiro algum alimento junto, o meu princípio ativo vá demorar mais para ser dissolvido. Um exemplo disso é o AS, a ampicilina, a penicilina. Quando eu ingiro esse tipo de medicamento junto com leite, leites derivados, frutas e vegetais, o meu pH gástrico, ele vai aumentar. E o que isso vai ocasionar? Isso vai afetar a solubilidade dos meus fármacos. Ou seja, o que eu preciso ficar atento? Sempre fazer um intervalo de, no mínimo, duas horas entre a ingestão de alimentos com a administração de alguns medicamentos, como esses que eu citei aqui, tá bom? E quando a gente fala da velocidade do esvaziamento gástrico, o que eu tô querendo dizer com isso? Eu vou ter o meu estômago lá, bonitinho. Quando eu ingiro uma substância muito gordurosa, muito calórica, o que pode acontecer? Eu vou retardar o esvaziamento gástrico. E o que é esvaziamento gástrico? Quando a gente come, a nossa comida, ela vai parar no estômago. E tem um tempo determinado que ela fica lá, e depois do estômago ela vai para o intestino. Quando eu como certos tipos de comida, pode ser que esse tempo demore. E o que isso vai fazer? Com que eu tenha uma absorção maior do meu medicamento. Porque o meu medicamento, que tá ali no estômago, né, ele vai ficar um tempo maior lá, consequentemente, ele vai ter uma absorção maior. Então, um outro exemplo, né, eu vou ter meu estômago, vou fazer refeições sólidas, ácidas, gordurosas, quentes. O que isso vai... Se eu juntar isso com medicamentos, como por exemplo, AS, amoxilina, diclofenaco, ibuprofeno, o que isso pode ocasionar? Eu posso retardar a desintegração ou a dissolução nos fármacos. Então, por isso, sempre ficar atento, né, a ingestão de medicamentos com esse tipo de alimentos, sólidos, ácidos e gordurosos. Então, sempre fazer um intervalinho ali de duas a três horas entre a ingestão alimentar e a administração dos medicamentos. Quando a gente ingere o medicamento, o que acontece? Esse medicamento não vai ficar para sempre dentro do nosso organismo. A gente precisa eliminar ele. A eliminação do medicamento, a gente fala que é através do sistema renal, através dos nossos rins. Então, por exemplo, se eu tenho uma dieta muito rica em vegetais, em leites, o que isso ocasiona? Eu vou ter um aumento do meu pH urinário. Então, lembrando do pH, né, aquela faixinha lá que sai do ácido e vai até o básico. Quando o pH da minha urina, ele fica mais alto, o que acontece? Os meus fármacos que são básicos, ou seja, aqueles fármacos que estão lá no finalzinho da minha lista, né, de pH, que está básico, por exemplo, as anfitaminas, eles vão ser reabsorvidos, eles vão voltar para o meu sistema. E, por um outro lado, o que pode acontecer? Os fármacos que são ácidos, eu vou ter uma elevação na inscrição, ou seja, eles vão ser eliminados mais rapidamente do meu sistema. E, um outro exemplo, né, quando eu tenho uma dieta muito rica em ovos, carnes e pães, isso vai fazer com que o meu pH urinário diminua e, consequentemente, eu vou ter um aumento na inscrição renal dos fármacos básicos. Exemplo, as anfetaminas. Bom, tá, até agora a gente falou que se eu tomar um medicamento junto com um alimento, né, esse alimento vai interferir no meu medicamento e eu posso não ter o efeito que eu realmente desejo. Mas será que o contrário também pode acontecer? Será que o meu medicamento pode interferir na absorção dos meus nutrientes? Vamos descobrir. Então, como que acontece a interferência do fármaco no estado nutricional? Então, tem alguns medicamentos, por exemplo, o metotrexato, a ciclosporina. O que eles podem fazer no nosso organismo? Eles podem danificar a mucosa intestinal. E isso vai levar com que eu tenha uma diminuição da absorção do cálcio. Então, pode ser que eu tô tomando leite, tô comendo vários alimentos que têm cálcio, mas eu não tô conseguindo absorver esses nutrientes devido à injeção de alguns tipos de medicamento. Um outro exemplo. Laxativos. Eu acho que o mais conhecido, né, todo mundo já deve ter ouvido falar do lactopurga, né, que o princípio dele é o bisacodil. O que os laxativos podem fazer? Eles podem aumentar a velocidade do trânsito intestinal, ou seja, o tempo, né, que o meu alimento, o meu medicamento tá passando ali, pelo aquele trato gastrointestinal, vai ser mais rápido. E isso pode reduzir a minha absorção de glicose, de proteína, de sódio, de potássio e algumas vitaminas. Então, por isso que a gente sempre fala que é importante a gente nunca fazer a automedicação. Ah, eu tô com um problema, pra ir no banheiro, eu vou lá e tomo um lactopurga. Será que isso pode me causar algum problema ou não? Então, sempre ter orientação de um médico farmacêutico quando a gente for tomar qualquer medicamento. Um outro exemplo. Óleo mineral. Eu fiquei nunca, né, ficou, sei lá, dois, três dias, uma semana sem ir no banheiro, foi lá e tomou um óleo mineral. O que esse medicamento pode fazer, né? Isso em grandes doses. O óleo mineral, ele pode interferir na barreira física, né? Ou na diminuição do tempo do trânsito intestinal. E isso vai fazer com que eu tenha diminuição da absorção de vitaminas lipossolúveis, como, por exemplo, a vitamina A, vitamina D, A, E, K, beta-caroteno, o cálcio e o fosfato. E isso pode ocasionar alguns problemas graves. Alguns exemplos são, em criança, eu posso ter o raquitismo. O que é o raquitismo? É quando eu tenho uma deficiência de cálcio e isso faz com que os meus ossos, eles fiquem moles, eles fiquem fracos e eles fiquem deformados. Então, as crianças ficam assim. E no caso dos adultos, eu posso ter a osteomalácea, que ósseo, né? Vem da palavrinha osso e malácea de amolecimento. Então, eu também vou ter essa deformação e os ossos acabam ficando assim. Tá, mas então se eu tomar uma vez óleo mineral, eu vou ter esse problema? Não, não é bem assim. Aqui a gente tá falando que é em grandes doses. Então, se eu tomo hoje, tomo amanhã, depois, 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 tomo um mês, dois meses, tipo, tomo o ano inteiro. Aí sim, a gente pode ter alguns problemas. Então, novamente, eu volto a frisar. Sempre quando a gente for tomar qualquer medicação, sempre consultar o médico e o farmacêutico pra saber se eu realmente posso tomar aquele medicamento. E nos idosos, né? Falando agora mais especificamente pra vocês. Por que as pessoas idosas, geralmente, acontecem muitas interações farmaco-nutriente? Porque os idosos, geralmente, eles fazem o que a gente chama de polifarmácia. Então, sempre acabam tomando vários medicamentos. Então, tomam pra pressão, pra diabetes, pro colesterol. Então, eu trabalhei em farmácia sem pegar aquelas prescrições, né? Duas losartana, três metformina, mais um AS, mais um budesonida. Vários medicamentos. Ou seja, quanto mais medicamentos a gente toma, maior a chance de a gente ter uma interação farmaco-nutriente. Um outro aspecto também é que os idosos acabam ingerindo os medicamentos junto com os alimentos. Até mesmo pra acabar não esquecendo. Então, eles já sabem, ah, no meu café da manhã eu tenho que tomar esse e esse medicamento. No almoço eu tenho que tomar esse e esse medicamento. Então, pode ser que tenha uma interação maior. Também os idosos são mais propensos, né? Ter alterações e deficiências nutricionais. Por conta da idade mesmo, algumas coisas podem vir, né? Apresentando problema. Então, pode ter uma alteração renal, uma alteração no rim, uma alteração no fígado. E uma alteração renal, a gente tem que tomar muito cuidado, porque ela pode levar até uma toxicidade. Por quê? Porque o meu vizinho, ele tá tomando medicamento numa dose. Mas se eu tomar aquela mesma dose que o meu vizinho tá tomando, pode ser que pra mim seja tóxico. Então, por isso que é muito... Porque o rim, ele é responsável por eliminar, né? Por excretar o medicamento do meu organismo. E se eu tô com problema no rim, eu não vou conseguir eliminar o meu medicamento. E com isso eu posso ter um acúmulo até ser uma dose tóxica. Então, por isso que é sempre muito importante. Quando a gente tem problema no rim, tem problema no fígado, sempre quando a gente receber uma prescrição, né? Sempre falar pro médico, porque a gente sempre tem que estar atento à dosagem que a gente vai tomar. Ou seja, tudo isso, né? Pode ocasionar prejuízo na farmacoterapia. Ou seja, o medicamento pode não ter o resultado que eu realmente espero. E na absorção dos nutrientes. Eu posso estar comendo, me alimentando, mas eu posso não ter a absorção que eu realmente preciso. Agora eu vou trazer pra vocês alguns exemplos dessas interações farmaconutriente. Tem uma frutinha que ela chama toranja. Essa fruta, ela não é muito usual aqui no Brasil, né? Ela é bastante conhecida nos Estados Unidos. Mas aqui no Brasil a gente tem alguns supermercados como o Oba, o Dia que Vendem. Ela é meio que uma parente da laranja, né? Então, nós tínhamos um homem de 79 anos. E ele tinha uma prescrição que consistia de xilostazol, aspirina. Mas o que ele fazia? Ele tomava esses dois medicamentos junto com o suco de toranja. O que aconteceu com ele? Ele começou a ter púrpura, que é essas manchinhas vermelhas na pele. E aí começaram a investigar, pensar o que poderia ser, se era um medicamento, se não era. E aí, o que eles decidiram fazer? Esse homem continuou tomando o xilostazol, continuou tomando aspirina. Porém, ele parou de tomar o suco de toranja. E olha o que aconteceu. A púrpura, né? As manchinhas vermelhas sumiram. Ou seja, quem estava causando esse efeito era a toranja mais o medicamento, né? Estava tendo ali uma interação. Por quê? Provavelmente, o xilostazol, ele não estava conseguindo ser metabolizado como ele deveria, por conta da toranja. E tem um outro caso também, que ficou bem famoso, que foi de uma mulher, que ela chegou no hospital inconsciente, muito mal mesmo, né? Ela foi levada pelo marido. E chegando lá, ela estava mal mesmo. Aí começaram a fazer vários exames, né? Investigar. E aí o marido falou que ela só tinha uma enxaqueca e ela estava tomando um medicamento, o Verapamil. E os médicos, com os exames, eles descobriram que a concentração desse medicamento no corpo dela estava cinco vezes maior do que realmente poderia. Ou seja, estava numa dosagem tóxica. Por isso que ela estava passando mal daquele jeito. Então eles até começaram a se questionar. Ah, será que ela tentou suicídio? O que será que aconteceu? Aí depois que eles conseguiram estabilizar ela, ela voltou, né? A consciência foi melhorando, conversando com a paciente. Eles descobriram que essa enxaqueca dela era muito forte. Então ela estava tendo muito enjoo e não estava conseguindo se alimentar. A única coisa que ela estava comendo, bebendo, né? Era o suco de toranja. Fazia vários dias que ela só tomava esse suco. Então, ou seja, a concentração muito alta desse suco interferiu no medicamento. Fez com que a concentração desse medicamento aumentasse muito. E aí levou ela quase a óbito, né? A gente pode dizer. Então quando a gente fala de interação fármaco-nutriente, a gente pode ter uma interação leve, uma interação moderada. Mas a gente pode ter uma interação fatal mesmo. Então esse é um assunto muito importante. Existe até uma lista de 85 medicamentos que são contraindicados, né? Que têm interação com a toranja. Um outro exemplo é quando a gente fala de antibióticos. Por exemplo, um ciprofloxiacino. Quando a gente fala de antibiótico, principalmente, todo medicamento é importante, mas antibiótico mais ainda. Porque quando a gente está tomando antibiótico, a gente está tentando resolver uma infecção bacteriana. E quando a gente ingere um medicamento com leite, ele pode, que é lá, ele pode ficar, tipo, ali grudadinho com as substâncias, né, que existem dentro do leite. E assim eu não tenho a absorção que eu realmente preciso. E eu também posso ter interferência quando eu ingiro um antibiótico junto com o suco. E o que isso vai acarretar? Se eu não estou tendo a absorção que eu realmente preciso, eu não vou conseguir matar todas as minhas bactérias. Então eu vou ter uma resistência bacteriana. O que essa resistência bacteriana quer dizer? Pensem assim, eu tenho, por exemplo, dentro do meu organismo 100 bactérias. Aí eu vou e tomo o meu medicamento. Mas eu tomei ele com nutriente, ou não tomei no horário certo, pulei uma dose. Então eu só matei 70 bactérias. Ainda ficou ali 30. Então, essas 30 que não morreram, o que elas vão fazer? Elas vão começar a se multiplicar. Elas vão começar a se reproduzir. E elas acabam ficando mais fortes. Então, quando elas entrarem em contato de novo com aquele meu medicamento, ela vai falar assim, ah, esse medicamento aí eu já conheço. Ele não faz efeito em mim, não. Então, elas acabam ficando mais resistentes. Por isso que a gente sempre fala que é muito importante tomar um medicamento antibiótico na hora certa, na dosagem certa e o tempo certo. Lembra o que acontece? A gente recebe prexição lá pra tomar de 8 a 8 horas durante 7 dias. Aí começa o primeiro e o segundo dia. No terceiro dia eu já tô boa. Então, eu vou lá, ah, não preciso mais tomar. Já resolveu o meu problema. Mas só que sempre lembro, eu tenho lá minhas 100 bactérias. Quando chegou no terceiro dia, eu não matei a 100 ainda. Eu matei, por exemplo, uma 50, uma 60 e eu já tive uma melhora. Mas aquelas lá que eu não matei, elas estão ali quietinhas, depois elas começam a se reproduzir e eu posso voltar a ter a doença até mais forte do que eu já tinha por conta dessa resistência bacteriana. E um outro exemplo é quando a gente fala de antiimpertensivos. Um exemplo é o atenolol, né? O atenolol, se ele for ingerido com suco de laranja, o que pode acontecer? Eu vou ter uma diminuição na minha biodisponibilidade. O que isso quer dizer? A biodisponibilidade, ela é a quantidade e a velocidade que meu princípio ativo, ele é absorvido. Ou seja, ele vai chegar lá no meu site de ação. Ele vai chegar no local que eu preciso que ele haja. Ah, eu estou com uma dor no pé. Então, é o tempo que eu ingeri o medicamento até a hora que ele vai chegar lá no meu pé e vai ter o efeito para tirar a minha dor. Ou seja, isso é ruim, tá? Agora, um outro exemplo. Eu tenho o propanolol. Quando eu ingiro o propanolol com uma dieta rica em proteínas, isso faz o quê? Aumenta a minha biodisponibilidade. Nesse caso, isso é bom. Tá? Então, a gente nunca pode, em medicamento, generalizar. Falar que para tudo vai ser ruim, para tudo vai ser bom. Cada medicamento tem a sua especificidade. Então, nesse caso, a ingestão de propanolol com uma dieta rica em proteínas é bom. Então, cada medicamento, a gente tem que entender que eles agem de maneiras diferentes porque eles foram feitos de maneiras diferentes. Eles foram desenhados, desenvolvidos para agir em determinado local, para ter determinada ação. Quando a gente fala dos anti-inflamatórios, um exemplo, o diclofenaco de sódio, né? Um bastante conhecido. O diclofenaco, se a gente ingere ele com nutrientes, né? Com refeição, logo após alimentação, o que os alimentos vão fazer? Eles vão minimizar os efeitos adversos no trato gastrointestinal. Então, muita gente, quando toma... Isso é bom, né? Então, muita gente, quando toma ibuprofeno, nimesulida, sempre é recomendado, né? Que tome com estômago cheio, porque nesse caso, o alimento vai minimizar, né? Aquele desconforto. O que é uma coisa boa, tá bom? E mais um exemplo, quando a gente fala dos antidiabéticos. Um aí dos bastante conhecidos, né? O glifage, a metformina. Quando a gente ingere a metformina junto com o café, né? Com a mosca, janta, com a nossa refeição ali, o alimento, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a absorção e vai minimizar os efeitos adversos. O que é legal, o que é interessante, tá bom? Agora, eu vou fazer com vocês o momento detetive. Como que vai funcionar? Eu preciso que vocês participem. Vão ter alguns mistérios, algumas coisas e eu preciso que vocês resolvam, tá? Então, quem quiser, pode ligar o microfone e responda. Não me deixam falando sozinha, tá bom? Então, vamos lá. Se eu tenho um medicamento, eu posso tomar ele com água? Sim ou não? Sim. Muito bem, posso tomar. Agora, eu tenho um medicamento. Eu posso tomar ele com suco? Melhor não. Melhor não. Isso. Melhor não. É só evitar. Tomar com água. Agora, eu tenho um medicamento. Eu posso tomar ele com um copo de coca, bem geladinha? Não. Melhor não. Muito ácido. Isso. Muito bem. Eu não devo tomar com refrigerante, porque o refrigerante, ele é ácido. Então, ele vai interferir no pH do meu estômago. Muito bem. Agora, eu tenho um medicamento. Eu posso ferir ele com leite? Depende do medicamento. Não. Acho que não. Melhor não. Melhor não. Isso na maioria dos casos. Não. Porque o leite, ele pode se juntar ali, né? Com o medicamento. E fazer com que o medicamento não seja absorvido. Então, não. E o medicamento, eu posso tomar ele com chá? Não. Melhor não. Muito bem. Isso. Também. E o medicamento, eu posso ingerir ele em outro medicamento? Depende. Não. Depende. Depende. Não, depende. Depende, cabe. Isso mesmo. Na verdade, nesse caso, depende. Depende do... De quais são os medicamentos. Em alguns casos, eu posso. Não tem problema nenhum. Em alguns outros casos, eu não posso. Eu posso ter uma interação muito grave. Então, realmente, depende do medicamento. Então, sempre consultar a farmacêutica. Eu e o medicamento, também, esses dois medicamentos, eu posso tomar. Agora, uma perguntinha. Onde acontece a absorção do medicamento? Letra A, no fígado e no pulmão? Ou letra B, no estômago e no intestino? No B. Toma o intestino. No intestino. Tchararã. Letra B. Muito bem. Toma o intestino. Vocês tomam o intestino. Parabéns. Então, só pra lembrar, a gente tem aqui, né? Tem um pessoal do Cátia que me escondeu também. Ah, legal. Muito bem. Interajam aí. Também acertaram. Então, só pra lembrar. Muito bem. O nosso medicamento, né? Ele vai entrar aqui na boca e... Uma parte, né? Uma pequena parte. A primeira no estômago, mas a maior parte... Aquele intestino delgado. Lembrando que essa parte é o intestino delgado. E aqui fora, a gente tem o intestino grosso. E mais uma. Os medicamentos, eles podem interferir na absorção de nutrientes? Letra A. Sim. Letra B. Não. Sim. Sim. Depende. Letra A. Podem interferir na absorção dos nutrientes também. Eu posso deixar de absorver uma vitamina, um cálcio. Eu posso deixar de absorver, se eu tivesse interessa no medicamento como nutriente. E, pra finalizar. Quando tiver alguma dúvida, em relação à forma de tomar os medicamentos, eu devo procurar. Ah, meu vizinho... Ah, meu vizinho tomou esse medicamento semana passada. Deixa eu ir lá pra eu dar pra você ver. Ele tem... O letra B. O médico é farmacêutico. Na realidade, eu acho que o farmacêutico sabe mais do que o médico. Gostei dessa, hein? É verdade. A farmacêutico estuda mais, está mais atualizado. O médico, às vezes, nem tem tempo pra essas... Eles acham que é detalhes, mas são importantes, mas eles não se atentam a isso. É, o que eu acho que acontece, assim, cada um tem uma preocupação diferente. É que o médico, ele vai se atentar mais, assim, a descobrir o problema da pessoa. Tem alguém que está nasceu em 4 anos, estudando, né, sobre o medicamento, como... Isso, medicamento... O farmacêutico, né, ele passa muito tempo, né, estudando realmente como o medicamento age no organismo, né? Então, a função do farmacêutico, realmente, ele tem que saber como que o medicamento age. Então, letra B. Médico-farmacêutico. Bom, então, essa primeira parte, né, agradecer pela participação de vocês. Muito obrigada. Gostei muito da participação de vocês, vou finalizar, encerrar aqui minha apresentação. E agora... Agora, eu queria saber o que vocês acharam, e a gente está aberto pra aí, vocês terem dúvidas, e se não puderem saber, podem perguntar. O Erika, antes do pessoal perguntar, eu estava fazendo uma revisão aqui no chat, e me desculpem se vocês já responderam. A Maria Salete, ela pergunta, o óleo mineral tomado por mais de dois anos, duas vezes ao dia, por uma idosa, ela diz que foi receitado por um médico. O que pode causar pra essa idosa? Pode causar algum dano? O óleo mineral foi tomado por dois anos, duas vezes ao dia. Ele pode causar algum dano? Oi? Sempre que a gente fala, então, do uso de um medicamento, né, por um tempo... Não está aparecendo? Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, sempre que a gente fala aí de um uso crônico, né, de um medicamento, como no caso aí desse do óleo mineral, a gente tem que avaliar o risco-benefício. Qual o motivo, né, dessa paciente estar utilizando? Será que ela teve aí um problema intestinal grave? Será que ela teve aí um tumor, um câncer, alguma coisa, que pode ter levado aí a obstrução intestinal, e a gente precise utilizar esse medicamento? Então, é isso que a gente vai avaliar. Acho que, não sei se minhas colegas aí concordam, meus colegas, né, sempre esqueço do Lucas aí, mas a gente tem que avaliar aí o uso e o risco desse benefício, qual é o motivo desse medicamento estar sendo utilizado. Ô, Cíntia, na realidade, só foi utilizado por prisão de rosto. Não teve câncer, não teve nenhum uso histórico. Era só pra ajudar, como ela é acamada, cadeirante, pra ajudar na questão da evacuação. Entendi. Então, acho que pelo motivo de ser acamada, né, então aí como tem aí um trânsito intestinal diminuído já no paciente idoso, e também aí pelo motivo do paciente estar acamado, a gente precisa aí de um adjuvante, né, de alguém que auxilie aí o intestino funcionar. Então, acredito aí que, nesse caso, o benefício com certeza superou os riscos. O que vocês concordam, meninas? É o benefício, né, Sim, é sim. É. A gente tem que avaliar os benefícios, né. Legal, meninas. O senhor Adolfo, ele pergunta como que é a absorção de medicação em quem realizou cirurgia bariátrica. Quer falar essa da bariátrica, ou seja, Bia, ou se quer que... Pode falar. Eu já separei algumas aqui também. Posso falar? Pode falar. Tá. A bariátrica, ela pode interferir aí na absorção de alguns medicamentos, então não existe uma regra, né, então como a Erika falou aí durante a apresentação dela, não existe uma regra clara aí sobre os medicamentos. Então, a bariátrica, ela pode aí aumentar ou diminuir a absorção aí de alguns medicamentos. Eu não consigo pensar em nenhum exemplo que aumente ou diminua neste momento. Se alguém puder me ajudar. Vocês sabem, Mandinha e Lucas? Nossa. De exemplo, eu também não vou... Eu sei que tem uma diminuição de medicamentos lipossolúveis, né. E vitaminas, etc. Por isso que tem que fazer a suplementação aí das vitaminas também. A gente tem mais perguntas, né. O omeprazol protege o estômago para quem toma muita medicação? A Sandra tá perguntando. Sim, o omeprazol geralmente ele é indicado, né, para pacientes que fazem uso desse polifirmaça, né, quando toma vários medicamentos. Então, a linha e o teste, sim. Vou perguntar para o Lucas, ele tá com sono. O Lucas, o cabelo tá lindo, viu? O cabelo tá penteando dele, mas ele tá bonito, viu? Ô, Lucas, vou ler para a Jo, ou fala. Mas também tá tendo uma matéria recente, que ele tá sendo proibido. Ele tá tendo um lado maravilhoso, né, Rodrigo? Você pode repetir a pergunta, por favor? Que cortou em várias partes quando você perguntou. Eu faço assim. O omeprazol, ele protege o estômago, certo? Só que em matérias recentes, de revistas, de conferências de farmacologia, também está dizendo para a gente verificar o custo-benefício, porque tem alguns lugares, tem alguns países que o omeprazol já está proibido. Eu queria a sua opinião a respeito dessa medicação. Então, o omeprazol é o seguinte, a ação dele, ele vai diminuir, então, a produção do ácido gástrico do estômago. Os novos medicamentos que têm saído, eles têm sido um pouco mais específicos e talvez até menos agressivos nessa questão da diminuição da liberação do ácido. Eu acho que essa questão do custo-benefício é para ver até que ponto o omeprazol, ele consegue agir no seu estômago de uma forma que ele não vai causar o efeito reverso, que é você colocar o estômago com o pH um pouco mais básico, não assim maior do que 7, mas assim, ele vai colocar o pH um pouco mais alto do que ele seria. Então, eu acho que talvez os novos que tenham saído tenham mantido um pouco mais o pH do estômago para manter a fisiologia normal dele. Eu não sei se vocês concordam. Mas aí seria, no caso, eu queria uma opinião aí. No caso, é bom fazer então esse exame do pH? Vocês acham que deve continuar o omeprazol? Vocês ouviram essa matéria dizendo que ele está sendo vivido ou não? Eu posso falar uma coisa? Eu fui em uma endocrinologista e ela comentou comigo que o omeprazol tomado por muito tempo, ele está dando problema de memória. Isso vocês sabem? Alguma coisa? Eu também nunca ouvi falar sobre isso. Então, eu acho que é mais ou menos um ano de uso por mais de dois anos de doses altas e, se eu não me engano, junto com a diminuição de vitamina B12. E aí, esses dois fatores parecem que predispõem esse indivíduo a um quadro de demência ou alguns problemas neurológicos, mas tem que ser uma dose muito grande por um período de tempo também muito longo. Mas, pessoal, não sei se vocês concordam com a minha opinião. Se a gente for ficar lendo bula, realmente vendo tudo que faz mal, a gente acaba nem tomando medicação, né? Porque, assim, tudo faz mal e tudo também faz bem. Então, assim, fica difícil, né? A gente saber o que é certo, o que é errado. É que o meprasol vem tomando, que nem o meu filho toma o meprasol há muito tempo, até ele ser o xarabu. Então, assim, por ser jovem, né, e continuar a tomar, aí parece que eu acho que não seria uma boa, não, né? Pelo jeito, deve ter algum outro medicamento, que nem vocês comentaram, que fazem o mesmo trabalho, sem ter esse efeito colateral. E importante também, não sei qual é o caso dele, mas investigar também o porquê do uso desse homeoprasol. Então, às vezes, eu, por exemplo, tenho o costume de tomar muito café. Então, isso, consequentemente, vai causar uma irritação um pouco maior. Então, se eu sempre for medicar dores e sintomas que eu posso corrigir com os meus hábitos, a gente vai tomar muita coisa pro resto da vida. Então, é importante também, além de avaliar esse risco-benefício, a gente entender a causa desse problema pra ver se pode mudar algum hábito pra ter uma melhora, inclusive, sem um medicamento. A gente vai falar isso mais pra frente, mas entra na parte do tratamento não medicamentoso, que é bastante importante aí pra gente. Como farmacêutica, o que a gente prefere, né, na maioria dos casos, é o uso mesmo, o tratamento desses sintomas sem nenhum medicamento, né, de preferência. Entra na questão do uso racional e tudo que nós comentamos na outra aula. Então, principalmente, se for um paciente novo, é legal a gente entender, né, do porquê desse problema, pra ver se é alguma coisa que a gente consegue corrigir, mudando mesmo alguma coisa ali no dia a dia. E fizeram um comentário aqui também, Obrigada, Márcia. De nada, imagina. Tirei saldo, você me perdoa, tá? Mas valeu a sua explicação aí. Obrigadão. A Lúcia Moreira, ela fez um comentário aqui falando sobre os pacientes que estão em internação e que utilizam vários medicamentos ao mesmo tempo. Isso não é uma realidade, eu acho que em todo o Brasil, principalmente em cidades pequenas, né, mas aqui em Campinas, na maioria dos hospitais, nós temos a equipe multidisciplinar, é uma equipe que vai ter um médico, farmacêutico, enfermeiro, nutricionista, e essa equipe, ela vai avaliar todos os medicamentos, né, o farmacêutico, principalmente, vai avaliar todos os medicamentos que esse paciente está tomando, pra ver se eles podem ser utilizados juntos, no mesmo momento. Então, teoricamente, a gente espera que o paciente internado tenha, assim, uma segurança na hora de utilizar esses medicamentos, porque essa prescrição, por exemplo, na PUC, na Unicamp, ou no CAISME, elas passam, né, pela mão do farmacêutico, que vai avaliar quais medicamentos podem ser tomados juntos ali naquele momento. O farmacêutico vai conversar com o nutricionista, ver se a dieta também pode ser administrada junto, até com a Fono a gente conversa às vezes, né, assim, nos estágios que nós fizemos lá no HC. Então, em grandes hospitais, nós temos, sim, essa vantagem, que é em prol mesmo da segurança do paciente, de verificar cada uma dessas medicações pra ver se tem interação, se tem risco de queda e tudo mais. Então, a gente espera, né, que dentro do hospital, com o paciente internado, esteja tudo bem certinho. Tem uma pergunta aqui da Márcia Cunha, né, que ela falou, foi falta de vitamina C, isso causou a púrpura, né, no caso do silostazol, ou foi uma lesão dermatológica sem estar associada a vitamina? Nesse caso, Márcia, o que eu estava falando é que provavelmente essas manchas vermelhas apareceram por conta da interação da toranja com o silostazol, ou seja, o silostazol, ele não foi metabolizado. Ele precisava, né, se espetar, se via transformado, e não aconteceu esse processo no organismo devido a essa interação, por isso que teve essa reação. Então, realmente, estava associado à toranja em si, por isso que quando a gente tirou, né, o suco, a gente teve uma melhora do paciente. O Luiz Oliane fala que bula dos remédios, bom fazer a leitura total ou só pinçar os itens mais afetados a cada caso? Pode repetir a pergunta, por favor? Bula dos remédios, bom fazer a leitura total ou só pinçar os itens? Ixi, desceu aqui. Já perdi, só um minutinho. É bom fazer a leitura total ou só pinçar os itens mais afetos a cada caso? É o que eu comentei, na minha opinião, se a gente for ler totalmente a bula, a gente acaba muito mandando a indicação, né? Tem mais efeitos colaterais, e aí a gente acaba até ficando com medo, né? Então, eu não sei. Vocês podem também, uma dica, no momento que for comprar essa indicação, conversar com o farmacêutico, porque a informação também já vem um pouco mais filtrada e de acordo mesmo com aquilo que vocês precisam. Então, pergunta, quais reações podem aparecer com esse uso, como que a gente pode utilizar, porque daí já poupa também esse trabalho. E tem bula que realmente parece um jornal, de tão grande, as letrinhas, assim, bem minúsculas, né? Quando uma pessoa precisa tomar vários medicamentos diferentes, vamos supor, ela tem problema de pressão, diabetes, vamos supor que ela tome seis medicações diferentes no dia. como que você vai dar intervalo entre uma medicação e outra, vamos dizer, suponhamos que a pessoa tem que tomar três comprimidos diferentes de manhã, um para pressão, um para diabetes, para não sei o quê. Como que você vai dar intervalo entre uma medicação e outra? Posso tentar responder? Pode. Olha, eu vou falar pela minha experiência como técnica de enfermagem, realmente é como eu vou falar, o médico, ele se preocupa mais com a pressão médica, e aí a gente se depara no dia a dia, e a gente vai acabando aprendendo, né? Porque ele só coloca lá, de manhã, três vezes ao dia, e acaba não explicando muito mais receitas. Então, por algumas pesquisas que eu fio, trocando ideias aí, como vocês falaram com, eu gosto muito de falar com farmacêuticos, aí, portanto, parabéns aí pelo trabalho de vocês, eu acho que um hospital sem farmácia, ele não funciona mesmo em hipótese alguma, então é uma profissão que ela não é nunca lembrada, e ela é de fundamental importância. eu, quando eu faço a rotina de uma medicação na casa de um paciente, que eu vou inserir no Home Care, eu coloco sempre, eu pelo menos tento assim, então, com três comprimidos de manhã, eu sempre tento colocar assim, a cada comprimido, um intervalo de 15 minutos, para que evite andar junto. Eu não sei se funciona, não sei se eu estou correta, mas como eu nunca tive essa orientação de nenhum médico, mesmo perguntando, eles acabam esquecendo depois da cirurgia, ou daquela correria, então, por exemplo, de manhã, geralmente, tem um antidepressivo, remédio para pressão, e um antibiótico, então, realmente, eu sempre procuro dar o antidepressivo de manhã, porque às vezes a pessoa, ela é, por exemplo, a respiridora, né, porque ajuda na agitação, então, ela já vai se acalmar, depois eu dou o remédio para pressão alta, depois eu dou o antibiótico, não sei se eu estou errada, eu não dou junto, nenhuma medicação, eu não dou junto, eu sempre dou um intervalo. Ângela, nesse caso, o que você precisaria fazer, é, principalmente, começar com o farmacêutico, talvez até levar a prescrição, porque, assim, a gente não tem como generalizar algo para todas as prescrições, porque, como eu falei, tem medicamentos que a gente realmente pode tomar junto, e tem medicamentos que não. E o que o farmacêutico, ele vai fazer? Ele vai analisar essa prescrição e distribuir da melhor maneira possível. Eu vou dar um exemplo, quando eu fazia estágio, a gente chama de atenção farmacêutica, né, de quando a gente faz esse acompanhamento com o paciente. Eu atendi uma senhora que ela tomava 12 medicamentos por dia. E, assim, ela não sabia ler, então, ela tinha uma computadora que separava dentro das caixinhas para ela aqueles medicamentos. Só que, assim, ela tomava tudo bagunçado, não tinha horário certo, e ela estava, ela tinha vários problemas de saúde, pressão alta, colesterol, diabetes, uma série de complicações, e ela tinha um inchaço, né, um edema muito grande. Ela sempre estava no estado. A gente pegou aquela prescrição e a gente foi analisar. A gente tem banco de dados, onde a gente olha, esse medicamento, pode comer, esse não pode, esse é melhor de manhã, esse é melhor de tarde. Então, a gente foi estudar, é realmente um estudo que a gente faz, a gente precisa de um tempo para se entrar e analisar. E a gente separou os medicamentos nos melhores horários para ela tomar. E só, separando os medicamentos da maneira adequada, o passo dela e ela reclamava desse inchaço fazia meses. Nada resolvia, e ela começava a tomar mais de um tempo para se tomar. Esse inchaço, na verdade, era uma reação indivídua, era uma consequência dessa mistura dos medicamentos entre si. Então, em todos os casos, sempre que a gente toma mais de medicamento, eu sempre falo só o farmacêutico, pedir que ele analisar ali se eu estou tomando medicamento no horário certinho para a gente não ter essa interação. Então, realmente, cada pesquisão precisa de um estudo mais detalhado em cima dela. Obrigada. De nada. É verdade que, enquanto a gente não tem essa possibilidade de, às vezes, ir na farmácia para fazer essa pergunta, uma vez eu estava fazendo um curso e a minha professora disse assim que, na dúvida, vamos pelo custo-benefício, né? Às vezes eu tenho um remédio que a paciente não consegue engolir e eu tenho que macerar, mas aí o médico disse para não macerar. Aí a minha professora falou assim, é melhor, às vezes, se ela absorver 70% da medicação macerada e não 100%. Isso, vocês, na opinião de vocês, está correto? Então, o que acontece? Tem alguns medicamentos que eles foram feitos, né, próprios para serem cortados. Vocês podem ver que tem alguns medicamentos que eles têm até, né, um tracinho assim no meio. Quando o medicamento tem esse tracinho, então quer dizer que ele pode ser cortado. Mas quando não tiver, não pode, porque, como a gente falou, eles são revestidos, eles têm uma capa para ele ser absorvido em determinado local. Quando eu corto, macerio, e tudo, então o meu medicamento ele pode não agir no local que eu realmente preciso. Agora, por um outro lado, eu entrei nessa questão, né, do risco-benefício. Às vezes, quando o paciente não consegue engolir, então, é a primeira coisa, vamos tentar, então, partir para uma outra forma. Às vezes, um xarope, se tem, né, o mesmo princípio ativo em xarope, a gente toma um xarope que é mais fácil de engolir para muitos pacientes, ou se não, dependendo, né, do risco-benefício, às vezes, acaba valendo a pena, realmente, a gente triturar, né, em alguns casos, se não tiver, realmente, outro jeito, é melhor do que acabar não tomando nada. Mas, de preferência, não triturar, não mastigar, sempre engolir o medicamento inteiro e sempre com um copo de água, tá? Sim, dependendo até do ativo, quando a gente macera, ele já perde automaticamente a eficácia dele, né, ele já pode fazer uma precipitação, não vai diluir corretamente no estômago, então, muitas vezes, quando a gente macera, a gente não vai ter nem a absorção, não é que vai absorver menos, mas é que realmente não tem como fazer esse processo, entra naquela parte de interação fisico-química, a Erika comentou na aula que pode formar um complexo e tudo mais. Então, tem alguns, sim, que podem cortar, mas os que não podem realmente é por esse motivo, que eles perdem mesmo essa eficácia na hora de administrar. Bom, pessoal, eu vou salvar todas as dúvidas que estão aqui no chat, se a gente não respondeu alguma, a gente vai tentar responder, tá, na próxima aula. Então, quero agradecer, né, a participação de vocês, espero que vocês tenham aproveitado, tenha sido bem produtivo, e a gente se encontra na próxima semana. Tá bom? E qual tema vocês querem ver no próximo encontro? Alguém aqui gosta de planta, falou muito de chá, o Lucas é o nosso especialista em plantas, a gente sempre consulta ele nesse assunto, e eu acho que ele tem bastante coisa bacana para passar para a gente. Ah, Lucas, ajuda aí a gente, porque geralmente as pessoas, você fala assim, né, do omeprazol, de repente você fala assim, toma limão, né, toma um chá, não sei do que, né, Lucas, ajuda aí a gente, então. Pode deixar, gente, semana que vem, então eu trago alguma coisa sobre as plantas para vocês. Tá ótimo. Vamos tirar uma fotinho de novo, pode ser? Tudo bem por vocês? Gabi, Lucas, alguém te tira aí, por favor? Aham. Deixa só, ó, o que a chá vai fazer. Tirei uma. Aquele dia você tirou o print, né, da tela? Isso, tirei o print. Tá, vou ter que mandar no WhatsApp só para não perder, então. Tá. Só um minutinho, porque o meu computador, quando ele tem que ser rápido, ele não é rápido. Não é que acontece, quando ele não faz. Não faz. A indicação. Muito mal educado, vai ficar de castigo, porque não dá. Vou tirar mais uma, tá bom, gente? Já salvei a outra aqui, mais um sorrisinho. Tá ótimo. Manda para a gente depois, Gabriel. Ah, eu posso mandar para a Érica, acho que tem como, né, Érica, colocar no e-mail? Sim. Ah, Pode mandar para o e-mail. Tá bom. Eu tô fazendo aula direitinho dessa vez, viu, Érica? Oi? Tô fazendo aula direitinho dessa vez, viu? Viu? Perfeito, Salete. Parabéns. É isso, gente. Muito obrigada. Tchau, gente. Bom, 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 parabéns, viu? Obrigada pela interação. Tchau, gente, obrigada. Tchau, gente, até semana que vem. Até. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.